Que você não perca a vontade de sonhar Que você consiga a realidade transformar Que você mereça a riqueza que almeja E que não se esqueça de ao final gratificar Pra quê? Um tanto de coisa Se o importante é o bem-estar Eu te desejo a lente da alegria Pra que a minha pia não te peça de enxergar Todo bem que houver nessa vida E toda vida que existe em pulsar Eu te desejo viajar o mundo Conhecer o topo e conhecer o fundo Eu te desejo não duvidar Ao se deparar com amor profundo Que você não perca a vontade de sonhar Que você consiga a realidade transformar Que você mereça a riqueza que almejar E que não se esqueça de ao final gratificar Pra que um tanto de coisa Se o importante é o bem-estar Eu te desejo a lente da alegria Pra que a miopia não te impeça de enxergar Todo bem que houver nessa vida E toda vida que insiste em pulsar Eu te desejo viajar no mundo Conhecer o topo, conhecer o fundo Eu te desejo não duvidar Ao se deparar com amor profundo Feliz aniversário